Música Apoixonei, a Orla agora está com uma aparência muito mais bonita, está mais organizada, a iluminação melhorou muito, estou vendo aí a praia lotada, vocês podem perguntar para todo mundo, deu uma nova vida para a Orla e consequentemente para a cidade, né? Vai movimentar o turismo aí, trazer dinheiro para vocês e continue assim a gestão dele, não só aqui na Orla, mas que melhorou toda a cidade nos aspectos que ainda estiverem faltando. Olha, ficou muito bonito, eu já venho aqui há mais de 10 anos que eu frequento o carnaval aqui, eu achei que ficou muito bonita a Orla, mas tem coisas a fazer. Agora, o serviço está bonito, agora falta continuar, principalmente o início daqui. Música Bom, eu achei maravilhosa, ficou muito bonito, mas faltam os acabamentos. E também reclamar sobre os quiosques, porque fecham cedo, não tem programação nenhuma, a gente não pode fazer barulho. Melhorou bastante, mas faltam os acabamentos. Muito bem, dona Helena. Agora vamos conversar com o Paulo, de Nova Iguaçu. Vamos cá, Paulo, chega aqui, por favor. O que você achou? A avaliação, você viu aqui a dona Helena, a Deise, a gente conversou aqui com o pessoal também de Campo Belo, de Minas Gerais. O que você está achando? Qual a avaliação que o senhor faz? Olha só, melhorou um pouco, melhorou um pouco. Claro que nunca, a gente não faz tudo que Deus não construiu o mundo num dia, não é isso? Mas vai melhorar mais um pouquinho. O que eu falei? Então, eu não repeti. De noitinha a gente gosta de ficar ali, escutando uma musiquinha, uns banquinhos aqui, o pessoal conversar. Só isso que eu tenho que falar, o resto melhorou. E ter visto que eu venho aqui há 10 anos, ou mais de 10 anos, melhorou. Em relação a 10 anos atrás, está bem melhor? Está bem melhor, em relação a 10 anos atrás, está bem melhor. Melhorou bastante essa aula que fizeram aqui, está muito bom, muito bom mesmo. Ambiente para a família, excelente. E você vem sempre na Praia do Morro? Vem sempre, sempre que eu venho, sempre para a Praia do Morro. Já há uns 4, 5 anos, sempre que a gente vem para cá. Você fica aqui em apartamento na orla ou fica na parte de trás? Fico na parte de trás. A parte de trás também melhorou? Melhorou, com certeza. Melhorou o trânsito, melhorou muito. Deu muito bom mesmo. Eu achei mais bonita a cidade aqui, a praia mais limpa. Gostei mais esse ano. E o Carnaval? O Carnaval foi uma delícia, muito bom. Ah, olha lá os shows, o palco. Gostei também, adorei. Que show que você foi? Eu fui no Jean Giovanni, muita gente mesmo. Gostei de tudo. Melhorou bastante essa orla, ficou muito bonita. É bem organizada, estacionamento, fácil. Apesar de que no grande movimento, a parte de arrumar uma vaga é meio complicado. Mas fora dessa temporada de Carnaval, tudo bem organizadinho. As praias bem limpas. No final do expediente, o pessoal da limpeza urbana faz uma limpeza bastante na praia. E com relação à estrutura, está muito bem. Muitos prédios bonitos, muitos apartamentos de temporada para alugar. Eu também estou alugar, estou no 1 de temporada. E o senhor deu a volta pela cidade? Já dei, fui dar um pulinho lá fora. Mais tarde ainda vou dar umas voltinhas lá, vou no Sesc, para conhecer também. O que o senhor achou da cidade? Melhorou alguma coisa na estrutura no geral da cidade? Melhorou. Bastante. Muito bem organizada, muito bem feita. Ficou otimamente os quiosques, em vista do que era antes. Deu outro visual melhor para a cidade. E pelo menos os turistas têm mais espaço agora para poder caminhar e ficar na orla e no mar. A gente está vendo aqui, olha só, esse passeio lindo, muito bem feito, muito espaço. Você colocou uma coisa interessante, muito espaço agora para as pessoas caminhar. Tem também a ciclovia, né? Ficou realmente melhor. Principalmente com o banheiro que não tinha antigamente. Hoje o pessoal pode usar o banheiro público. Pelo menos tem como tomar banho e sair do mar sem a água salgada. Tem mais conforto? Muito mais conforto e muito mais espaço. Já fui no centro, ficou muito bem arrumado, tudo asfaltado, tudo bem organizado, tudo limpinho, como antigamente não era. Melhorou 50, vamos botar 80% e melhorou. Ah, está bacana, eu gostei. O visual está diferente, está bem... 2012 o visual está bem bonito. A visão da praia ficou muito melhor quando fez essa reforma na orla. E o espaço dentro do calçadão? Não, o espaço também está bacana. Tem o lado para os turistas andarem a pé, de bicicleta, quem mora aqui também, né? Skate, essas coisas assim. E o carnaval? O que você achou do carnaval? Ah, estava muito bom. O carnaval aqui da Praia do Morro estava mais cheio. O do centro também estava cheio, mas eu preferi o do centro, porque era escola de samba e aqui era mais show, aí eu preferi o do centro. Você não tem nenhum dia no show aqui? Vim, mas eu não fui lá não. Eu só fiquei mais para cá e lá no centro mesmo. Gostei, eu achei bem melhor das outras vezes que eu vim aqui. Eu conheci mais pessoas, tinha mais jovens, o carnaval estava bem bacana. A cidade também.